É a abertura que eu vou fazer? Beleza, posso fazer. Salve, salve Terra Negra! Chegamos aqui no extremo oeste do Rio Grande do Sul. Estamos entre a cidade de São Borja e de Uruguaiana, em meio a uma várzea, para fazer um super vídeo para você sobre a risicultura. Para isso, solta a vinheta! Arroz Pois é, meus queridos, o arroz é responsável por cerca de um quinto de todos os grãos demandados do planeta Terra. E possui também a segunda maior área cultivada dentre qualquer cultivar no mundo, só perdendo para o trigo. Dentre os seus principais produtores no mundo, nós temos a China continental, os asiáticos. Vocês vão reparar que os asiáticos são grandes destaques, tanto na exportação, quanto na importação e também na produção desse tipo de grão. Aqui nós temos, no Brasil, uma região muito importante na produção de arroz, que seria o Médio Uruguai, o Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor de arroz no Brasil. Entretanto, o Brasil teria uma participação no mercado internacional de arroz, que gira em torno de apenas, entre aspas, 2%. Os maiores produtores mundiais são a China continental e também outros países asiáticos, nas suas adjacências, por exemplo, como a Índia, Bangladesh, Vietnã, Mianmar e uma série de outros países do Sudeste Asiático. A risicultura é extremamente forte na Ásia, já que no Brasil nós temos uma área de produção, preferencialmente no Sul, dadas as condições climáticas, nós temos um clima subtropical, garantindo chuvas relativamente constantes ao longo do ano, tipo de solo e, principalmente, o relevo, que é extremamente favorável, principalmente para a produção em áreas alagadas. Essa fábrica aqui, essa planta industrial, que foi instalada já no século XXI, é a planta industrial mais moderna para beneficiamento de arroz da América Latina. A Pirahri Alimentos, que detém a marca Prato Fino, nasceu aqui, no município de São Borja. Diga-se de passagem, Pirahri é o nome de um bairro na cidade de São Borja, onde foi instalada uma fábrica de processamento de alimentos. E, posteriormente, nós tivemos aqui o desenvolvimento, a partir da década de 70, 80 e 90, de grandes plantas industriais para o beneficiamento desse grão, se transformando, então, em um carro-chefe da empresa. O arroz é cultivado em duas áreas bem diferentes. Nós temos o arroz de terras altas, também conhecido como arroz de sequeiro, e o arroz de várzea, arroz que é cultivado em uma área como esta daqui. E isso só é possível porque o arroz é uma gramínea, adaptada a ambientes aquáticos. Essa adaptação é possível devido à presença de um tecido no como da planta, chamado de arenquima. Ele possibilita a passagem do oxigênio do ar para a camada da risosfera, para o sistema radicular. Aqui no Rio Grande do Sul, onde nós estamos, o que predomina é o cultivo em áreas de várzea, mas não só no Rio Grande do Sul. No Brasil, também, cerca de 60% de toda a produção nacional acontece na várzea. Agora, aprofundando um pouquinho no cultivo que acontece nestas áreas de várzeas. Nós temos dois tipos de cultivos nessas regiões. Primeiro, o cultivo que acontece em uma várzea alagada. Neste caso, é muito comum em pequenas propriedades. O agricultor introduz a semente diretamente em um ambiente já tomado pela água de um rio. O segundo sistema de produção é aquele que acontece em áreas de várzeas com o sistema irrigado. Como assim em uma área de várzea com o sistema irrigado? Nós temos a constituição de canais. Estes canais também são chamados localmente, aqui no Rio Grande do Sul, de banhos. Primeiramente, o grão é introduzido no solo ainda seco. Só a partir do momento da brota do arroz que nós vamos ter a introdução da água. No que diz respeito ao arroz de sequeiro, também chamado de arroz de terras altas ou ainda de terras enxutas, hoje o Brasil tem uma expansão deste tipo de cultivo em direção ao centro-oeste, ocupando antigas áreas que eram utilizadas para a criação de gado. Os solos destas regiões ficaram bem degradados e hoje estão sendo, de certa forma, reconstituídos com o plantio de arroz. Então, pessoal, encontramos aqui o Júlio, que é responsável pelo cultivo de arroz nessas áreas de várzea aqui no Rio Grande do Sul, neste espaço específico que estamos. E vamos fazer algumas perguntas e aproveitar o momento. Júlio, como que ocorre o início da produção do arroz? Ocorre com o preparamento da terra, logo a seguir o plantio, que geralmente aqui é difícil por causa da chuvarada, tem que esperar secar a terra para plantar, e assim vai. E depois tem mais a parte da irrigação que estamos iniciando. Já era para estar com água, mas o motivo do tempo não deu ainda. Mas temos com sorte que está chovendo. E daí, mas mesmo assim, nós temos que colocar água, que o arroz mesmo do sul aqui, ele gosta de água irrigada, não água da chuva. E o senhor sabe falar qual que é o tipo de arroz que é cultivado aqui? Aqui é o 409. Este arroz 409 é o Agulhinha? Exatamente. E o fornecimento acontece para uma cooperativa, para uma empresa de grande porte, como que é? É uma empresa de grande a médio porte que tem na região, que inclusive financia, que está muito difícil conseguir financiamento nos bancos privados do governo, no caso, porque a burocracia é muito grande. Então, o crédito no banco é difícil, por isso você se associa, de certa forma, a um grande produtor. Exatamente. E tem que depender da boa vontade deles, porque eles não são obrigados a financiar ninguém. E não é só o meu caso. E sendo dono de engeio, a produção do senhor aqui tem que ser destinada para ele. Exatamente. Tem que ir para lá. Até eu possa desviar e pagar ele em dinheiro. Mas o ano que vem, será que eu vou conseguir o crédito? Como que acontece o controle de pragas? Porque é um ambiente com grande presença de água. Então, isso, de certa forma, facilita a proliferação de pragas. Como que é feito o controle de pragas aqui? É de agora em diante. Inclusive, tem lagarta. Daí é feito o aéreo. Depende do avião. Aí nós passemos inseticida, assim passa com o avião. Agora não tem nem como entrar mais com o trator. Não, faço questão. Faço questão. Muito obrigado. Sucesso. Feliz 2019 para o senhor. Obrigado. E aí 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 E aí